Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Galera, hoje é sábado, hoje é dia de estudar, por isso, pega aí seu caderno, pega sua caneta e pega também o seu livro. É muito importante você utilizar o seu livro, até mesmo porque você vai precisar revisar esse conteúdo aí no seu livro, ok? Nós estamos aí no módulo RH, só para reforçar, estamos na série Marketing Pessoal e na série, no capítulo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante para a vida, para o Marketing Pessoal de vocês, tá bom? Capítulo 4, página 95, primeiro passo, você já sabe, dá uma revisada, dá uma estudada no seu livro aí e só depois é que você vem assistir esse conteúdo online. Pessoal, vamos nos animar aí, tem muitos alunos que estão voltando para essa turma aí, que estão meio desanimados, vamos focar nos estudos, gente, não há sombra de dúvida que esse conteúdo vai ajudar muito vocês em sua carreira, em seu crescimento, tá bom? Então, só para a gente, deixa eu diminuir aqui, reforçar o que nós aprendemos, pessoal, semana passada, tá? Só isso, maravilha. Aprendemos sobre uma das ferramentas do Marketing Pessoal, que é a etiqueta profissional. Então, semana passada, focamos em etiqueta profissional, quanto a pessoa, como ser humano, de uma forma geral, quanto a cultura da sociedade, né? E quanto a cultura ou a capacidade organizacional. Então, a etiqueta, gente, é algo que eu preciso ter cuidado, tá? Trabalhar muito em cima da etiqueta. Nós falamos da questão da etiqueta na internet, nas redes sociais, mais do que nunca as empresas estão observando o perfil dos candidatos que estão concorrendo às vagas lá. Então, é muito importante, se nós queremos desenvolver um ótimo Marketing Pessoal, é muito importante você ficar de olho na sua própria etiqueta, na sua própria imagem, na sua postura e como as pessoas analisam isso. Tem muita gente que diz assim, seja livre, seja à vontade, você não tem que estar se preocupando com o que os outros pensam. Gente, não é bem assim. É, assim, você é livre, nós somos livres para decidir, para viver, porém, não é o que vem na minha cabeça que eu vou fazer, que eu vou postar na internet, nas redes sociais. Temos que filtrar. Será que aquilo é importante para mim? Será que aquilo vai me ajudar em relação ao meu Marketing Pessoal? Vai me ajudar para conseguir uma empresa, uma vaga de emprego? Então, preste atenção que aqui, esse assunto que falamos semana passada, é importantíssimo para o Marketing Pessoal. Eu posso até dizer que Marketing Pessoal é igual a etiqueta, etiqueta é igual ao Marketing Pessoal, ok? E o que vamos aprender hoje? Vamos lá. Vamos estar falando, pessoal, sobre planejamento pessoal. O tema de hoje é planejar para conquistar. Sem planejamento pessoal, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Foco no planejamento, foco na sua carreira, tá? Foco nos seus sonhos, foco nos seus projetos de vida, foco até onde você quer chegar. E sem planejamento, não vai, ok? Então, hoje aprenderemos sobre a importância de planejar para conquistar e como essa ferramenta, que é o planejamento, pode nos ajudar, gente, a conquistar o que almejamos. Tá bom? E aí nós vamos conhecer uma ferramenta muito importante chamada 5W2H. Eu vou explicar para vocês detalhadamente o que é o 5W2H, tá? E o que significa a palavra FOLOUPE, né? FOLOUPE. É assim que se pronuncia em inglês, tá certo? Então, vamos conhecer sobre 5W2H, sobre o FOLOUPE. Responda. Vamos começar com essa pergunta. Você já tentou realizar algo e não conseguiu? Qual foi o motivo principal de não ter conseguido? Vamos pegar qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Tentou fazer o Enem e tirar uma nota boa do Enem. E aí, de repente, o resultado foi super baixo. Nota 5, vírgula 5, nota 6. Você não conseguiu, só um exemplo, não conseguiu a nota que você precisava para conseguir uma bolsa em administração, em contabilidade, em direito, porque a nota deveria ser 8. Aí você tirou 6. Conta para mim qual foi o principal motivo de você não ter conseguido a nota que você precisava. Estou usando só esse exemplo, mas se aplica a qualquer situação da nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, tem muita coisa que exige, gente. A grande maioria das coisas vai exigir planejamento do ser humano. E eu posso te afirmar com toda certeza e segurança que a grande, em massa, a grande maioria dos problemas está relacionado aqui, relacionado aqui, a falta de planejamento. Quando eu não planejo, eu não consigo. E aí tem muitas pessoas, já entrando aqui no assunto, tá? Tem muitas pessoas que pensam assim, ah, eu prefiro até não planejar. Porque parece que acontece, dá melhor, dá mais certo, quando eu planejo. Gente, isso aí não é uma regra. Não pode ser entendido como uma regra o fato de eu não planejei e deu certo. Não é. Não é. A regra é clara. Planejamento é o segredo do sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, que é planejamento para a minha carreira pessoal e profissional. O que é planejamento? Gente, preste atenção. Eu quero começar aqui o nosso conteúdo online. Lembro que toda vez eu falava assim, eu dava um spoiler, ó, gente, vai cair essa pergunta aqui. Nessa semana, não vai ter aquele link. Não vai ser enviado o link do exercício, do formulário e tal, não vai ser. Porque nessa semana, eu vou estar passando uma atividade prática, prática mesmo, que você vai ter que dar, fazer a devolutiva para a gente, dessa atividade prática e ela vai valer como exercício da semana. Ela vai valer como frequência na pauta. Então, se liga, anota isso aqui que é muito importante. O que é planejamento? Planejar nada mais é do que se antecipar. Vocês percebem como que o planejamento é super importante para a minha vida? Quando eu me planejo, eu me antecipo. Eu me preparo para executar alguma atividade. definir a forma como uma tarefa deverá ser realizada ou como o tempo disponível deve ser usado. Então, planejamento, gente, de uma forma geral, antes da gente falar da ferramenta 5W2H, eu preciso entender o que é o planejamento. é o que? É se organizar, planejar, é se antecipar, é se preparar para qualquer coisa na vida. Eu dei o exemplo no começo do Enem, por exemplo, se eu quero passar no Enem, eu preciso o que? Estudar. Mas para mim estudar, eu preciso fazer um planejamento de como eu vou estudar, quantas horas por dia eu vou estudar, quanto tempo eu vou assistir vídeo-aula, quanto tempo eu vou ler livro, quanto tempo eu vou responder perguntas, perguntas que já caíram no Enem. Isso é planejamento. Não é simplesmente assim, estudar. Mas como é que eu vou fazer o meu estudo no meu dia? Isso exige o que? Planejamento. E aí que entra o 5W2H, que eu vou te explicar já já aí. Então ficou claro para vocês, galera, que o planejamento ele é fundamental. E aí eu trouxe essa frase aqui, preste atenção como ela é simples, mas ela é profunda. Se você falha em planejar, está planejando falhar. Uma coisa gera a outra. A falta de planejamento já é uma falha, gente. Tá bom? E isso tem o quê? Tem a ver o quê, professor? Com a minha vida, com a minha carreira? Tem tudo a ver. Se eu não planejo quem eu quero ser, como é que eu vou colher algo que eu não plantei? Um agricultor, ele planta o que ele colheu. E na vida é assim, né? A gente colhe na vida o que nós plantamos. Às vezes a gente vai colher depois de um ano, dois anos, mas colhe. Na vida profissional é da mesma forma. E aí eu falo para vocês, isso aqui não está no teu livro, anota isso aqui, que é muito importante. Dois tipos de planejamento. O primeiro é o planejamento de um evento ou de uma circunstância. Planejar como gostaríamos que uma situação acontecesse, uma festa, uma reunião. Não é assim? Vai fazer o aniversário, não faz o planejamento? Faz. Ou preparar o que é necessário para que aconteça de forma correta. Uma viagem, uma mudança, um projeto. Então vocês veem que o planejamento, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Ok? E o segundo tipo de planejamento é do tempo. É aqui onde muitas pessoas acabam se perdendo. Planejamento, gestão do tempo, gente. Até isso nós precisamos aprender. Olha só. Organizar o nosso tempo para realizar tudo o que queremos ou precisamos fazer. Pode ser um planejamento anual, pode ser um planejamento trimestral, mensal, semanal, diário. Isso é muito, muito importante, gente. Muito importante. E a falta desse planejamento, só para reforçar. Porque não tem como eu só ensinar para você o que é 5W2H. Porque de repente você vai esquecer o que é isso. Mas você vai entender e ficar gravado na tua cabecinha que planejamento vale para uma empresa, vale para mim como pessoa, vale para mim como profissional e vale para mim como empreendedor. Está ok? Por que eu preciso planejar o meu marketing pessoal? Atenção. Construir é a arte de juntar diferentes elementos para a formação de um todo. Ok? Você vai construir um prédio, você junta vários elementos. E devemos fazer o mesmo com o nosso marketing pessoal. É por isso que tem essa série. Essa série vai juntando como um quebra-cabeça que vai te ajudar a ter um melhor marketing pessoal. Ok? Precisamos utilizar então de várias ferramentas para que com elas consigamos construir a imagem de profissional com alto poder de empregabilidade. Que é isso que nós desejamos. É nos tornar uma pessoa com alto poder de empregabilidade. Tá certo? Alto poder de empregabilidade. E aí, gente, eu conto aí a história do meu filho, dos meus filhos que um tem 14, um tem 11, a menina quer ser médico, a menina quer ser engenheiro. É o que eles querem e eles já estão se planejando para isso. Foco, gente. Foco na carreira, foco na vida profissional, foco no emprego. Aproveite as oportunidades que nós estamos postando aí. Aproveitem mesmo. O que dizem os especialistas acerca de um planejamento, gente? De modo geral, os especialistas do tema são unânimes em sugerir alguns elementos que fazem parte da estratégia de ação em relação ao marketing, planejamento pessoal profissional e uso de ferramentas pessoais. Eu quero salientar o seguinte para vocês aqui, que nós vamos falar sobre o FOLOP e sobre a ferramenta 5W2H, mas existem outras, outras ferramentas. Análise DISC, DISC, D-I-S-C, pode pesquisar. É uma forma também que vai te ajudar a você crescer. Análise SWOT, S-W-O-T, mais conhecido como FOFA, F-O-F-A, FOFA. Também é uma outra ferramenta que te ajuda a você ter mais conhecimento, a você crescer, a você avançar. Então, não há sombra de dúvida que os especialistas afirmam, gente, que planejamento é necessário. E aí, eu te pergunto o seguinte, quais os benefícios em construir um planejamento pessoal? Presta atenção, gente, que esses benefícios, eles são evidenciados na prática. Quando você decide ser alguém organizado e planejado, na tua vida pessoal e na tua vida profissional, primeira coisa, gente, olha o primeiro benefício. Isso aqui, gente, acontece mesmo. Você fica mais proativo e menos reativo. O que é uma pessoa reativa? É aquela pessoa que só vai fazer alguma coisa se acontecer outra. Ela não reage. Ou melhor, ela é... Perdão, ela é reativa. Ela não reage se não fizer nada na vida dela. Se não acontecer nada, ela fica na dela. Ela é capaz dela morrer daquele mesmo jeito. É igual uma pessoa que está doente. Entendeu? Ela não vai ao médico. Por quê? Porque ela acha que não está doente. Mas a partir do momento que ela começa a sentir algumas dores, aí ela reage. E não deve ser assim. A gente precisa ser alguém proativo. Na vida profissional, gente, se você for uma pessoa proativa, não há sombra de dúvida que você vai se destacar muito. Muito. Mas reativa é que só faz o que mandam. Isso é ser reativo. Se não mandarem, não faz. Isso é um problema sério de muitas pessoas. Acomodadas. Não tem iniciativa. Não são proativos. Não têm criatividade. Não dão sugestões. É aquilo e acabou. Eu só trabalho pelo meu dinheiro. Gente, vamos ser diferentes. Vamos ser pessoas proativas. Primeiro, por nós mesmos. Faça por você. Faça pela sua carreira. Faça pelo seu... Não pare de estudar. Parar de estudar é desistir no meio do caminho. Tá bom? Você... Olha o outro benefício. Você encara situações críticas. Sabe das influências de novas tendências. Sobre atividade profissional. Então, uma pessoa que se planeja, ela encara situações críticas. Pode até não acontecer como ela planejou. Mas ela se sente mais segura. Mais firme. Com o pé no chão. Porque ela tem um norte. Ela sabe onde ela quer chegar. Ok, gente? E quando não faz... Ai, meu Deus. Tá acontecendo um bocado de coisa. Por que que tá acontecendo? Porque não teve planejamento. Letra C. Você promove a sensação de dono. Ok? De estar preparado. Imagina você entrando dentro de um navio. E você liga o motor do navio. Tá só você dentro desse navio, desse barco. E aí você desliga o motor. Desliga simplesmente. E diz assim. Pra onde o vento me levar, eu vou. Você sabe que tem pessoas que vivem assim. Pra onde a vida me levar. Em aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Até... Até certo ponto, gente. Nós é que temos que levar a vida. Até certo ponto, é a gente que precisa tomar as rédeas, o rumo, o controle, o timão do barco. Dizer, eu vou caminhar pra esse lado. Eu fiz um planejamento. E eu vou seguir esse planejamento. Até o fim. Pode ter algumas mudanças no meio? Podem. Flexibilidade é necessário. Mas, você tem um plano. Você tem um projeto. É igual um time de futebol, por exemplo. É a grande final do Campeonato Brasileiro. O técnico, ele tem uma semana pra treinar o time. Ele tem uma semana pra fazer treinamento de jogadas ensaiadas. Ele tem o seu jogo tático ali. E ele vai tentar implantar. Ele vai pra aquela final preparado. Ele tem a sensação de dono. Tá sob controle. Não tá dependendo da sorte. Tá bom? Então, isso é muito legal pra sua carreira. Você cria alvos bem definidos. Você consegue medir seu crescimento de forma realista. Opa, eu planejei até o meio do ano fazer tal coisa. Então, você tem... Você consegue olhar para um quadro. Nem que seja um quadro físico ou um quadro mental. E dizer, eu avancei. Eu cresci. Porque eu comecei o ano planejando isso. Eu cheguei a 80%. Eu cheguei a 90%. Uma empresa é assim. Ela se planeja. Pra quê? Para que haja evolução, crescimento e avanço. Quem não quer ter avanço na vida? Todos nós. E aí, você estabelece uma vantagem competitiva em relação a candidatos. Até para uma entrevista, tem que ter planejamento. Tem que ter preparação. Então, você acaba sendo mais competitivo. Se tornando mais competitivo em relação à concorrência. Em relação aos demais. Por quê? Se planejou. Vale ressaltar que o estabelecimento de um planejamento, seja pessoal ou profissional, requer instrumentos que possam favorecer o cumprimento dos objetivos. E é aí que nós vamos falar sobre esta ferramenta 5W2H. Vou te explicar detalhe por detalhe, para que não haja nenhuma dúvida. O que eu apresentei até agora, como pano de fundo, como alicerce, foi sobre a importância do planejamento. Porque não adianta eu chegar e dizer, 5W é isso aqui e 2H é isso aqui. Mas se você não entrou na sua cabecinha, que o planejamento lhe é necessário. É necessário. E aí, uma vez que eu entendo que o planejamento é necessário. Porque você pode dizer, professor, eu entendi perfeitamente como é que funciona 5W2H. O senhor explicou perfeito, mas eu não entendi da importância do planejamento para a minha vida. Não adiantou nada. É igual eu jogar um exercício aqui, diga aí o que é o primeiro 5W, o primeiro W, não adianta nada, gente. Então vamos, porque a nossa atividade de hoje não é exercício. Nós vamos praticar isso aqui, ok? Agora vamos, pausadamente, para você entender o que é a ferramenta 5W, que vai me ajudar a um planejamento, a realizar um planejamento. É basicamente um checklist. O que é checklist? Lista. Aí você vai confirmando. É um checklist. É algo que vai te ajudar a te dar um mapeamento mental. O checklist é um mapeamento onde você vai marcando tudo aquilo que for cumprido. Você vai para a praia. Cara, para mim, para a praia, eu preciso que eu quero levar refrigerante, comprar isso aqui, comprar isso aqui. Aí você faz uma lista. Checklist é uma lista. E aí você vai dizendo. Ah, eu comprei já carne, comprei isso aqui, comprei isso aqui. Vai no supermercado, vai marcando a lista. Isso é um checklist. E o 5W vai fazer isso. De determinadas atividades. E funciona como um mapeamento do que pretendemos fazer. E os cuidados para que seja feito. Ok? É uma ferramenta muito utilizada pelas empresas em seus planejamentos. O SEBRAC mesmo utiliza o 5W2H semanal, mensalmente aí. Que é uma ferramenta de planejamento. Ok? Checklist. Ok? Tá? De determinadas tarefas. Ok? Funciona como um mapeamento. Ok? Tá claro, gente, para vocês. O nome 5W. Agora vamos ao nome. Por que ele recebe o nome 5W2H? Você sabe que muitas coisas que o brasileiro faz é americana, né? Nós somos muitos adeptos da cultura. Inclusive o estrangeirismo, que é um vice de linguagem, uma figura de linguagem. O estrangeirismo é muito praticado no Brasil. Office boy, networking, folope, que é o que vamos falar hoje. Então, o brasileiro ele é fã do americano. Então, muita coisa, muita teoria, muita técnica vem de lá. Então, o 5W também vem de lá. Que é uma sigla em inglês, baseada nas 7 perguntas da ferramenta. Então, 5, 2. 7 perguntas com a letra W. 2 perguntas com a letra H. Vamos lá. Vamos aqui. Gente, me desculpa meu inglês aqui. Preciso ser transparente. Não fiz inglês. A gente até estuda isso aqui em casa. Tenta aprender. Tem um aplicativo Duolingo que a gente usa. Mas, vamos lá. Vou tentar te ajudar aqui e dar o meu máximo. What? What, né? Perdão. O primeiro W é what. O que significa o quê? O quê? O que será feito. Tá? O I. Por que será feito. Ó. São perguntas. Você percebe que são perguntas? Tudo são perguntas. E é um checklist. Eu preciso responder todas essas perguntas aqui, ó. O I. Onde será feito? Não, professor. Não é o I. É o I. Pode ser assim também. O I. O I. Por quê? É por quem será feito. O I. Não é o I, professor. É o I. Bota a língua para fora. Então, bota a língua para fora aí. O I. Tá? O I. Quando será feito. E aí, nós entramos nos dois. Nas duas perguntas com o W. How. Como. E how much. Quanto custará. Beleza. Tá claro. Vamos lá para explicar de novo. 5 W. 2 H. É uma sigla em inglês baseada em sete perguntas. Da ferramenta. Que uma vez que eu respondo as sete perguntas. Que funcionam como um checklist. É obrigatório eu responder. Elas irão me ajudar a ter o mapeamento. Uma visão de algo que eu quero conseguir. O que, por que, onde, por quem. Quem, quando, como e quanto. Vamos na prática aqui. Primeiro, aqui, ó. O que é o método 5 W só para reforçar? As perguntas, como eu te mostrei aqui, ó. Do formulário direcionam. Para que? Clarificar. Ficar mais claro o problema. Entender o fenômeno. Levando a obter mais detalhes. E informações. Para que? Para estruturar uma solução. Opa, eu quero fazer algo. Eu quero estruturar um planejamento. Eu quero me organizar. Eu quero clarificar melhor o problema. E a otimização dessa ferramenta. Auxilia o que, gente? A organização das fases. Você vê aqui, ó. Que são fases aqui, ó. O que? Por que? Onde? Quem? Quando? Que levam a conclusões mais precisas na solução do problema. Minha esposa, ela fez inglês aí, acho que por um ano. E ela, quando me ajuda aqui, quando eu tenho alguma dúvida na pronúncia dessas palavras. E eu oriento, gente. Aconselho você a estudar inglês. Que inglês é a língua mundial, né? Eu preciso estudar. É muito importante. Nem que seja em casa. Estudar. Porque na vida profissional, na vida pessoal, o inglês, ele te leva a estar mais à frente das pessoas que não têm. Vamos de um por um, gente? What? What? O que é? O que? What é o quê? Para começar, devem ser descritas. Isso é o planejamento das 5WsH. O primeiro, o H, o Oc, precisa ser descrita as ações a serem realizadas. É importante manter a objetividade nessa etapa. Mas vale a pena registrar qual é a situação atual e qual deve ser o cenário ao final da execução do plano de ação. Então, esse campo deve ser justamente para descrever o problema ou o motivo da existência de um projeto. Pronto. No primeiro H, eu vou responder o quê? Aqui, eu preciso descrever qual é o problema ou qual é o motivo da existência de um projeto. Vamos lá. Vamos dar um exemplo claro aqui. O que? Passar no Enem. O Enem é um problema? O Enem é o motivo da existência de um projeto? O Enem não é um problema, mas ele é um projeto. Então, o que é o projeto? É o problema? É o que você quer fazer? Ok, gente? Passar no Enem. Está claro? Vamos usar o Enem como critério aí? Vai ficar mais claro. Primeiro W, o quê? Segundo W, o I, que é por quê. Está certo? Tão importante quanto saber onde se pretende chegar é entender qual é a relevância das mudanças propostas. Por isso, seja mais específico agora. Você vê que uma coisa vai montando o quebra-cabeça do projeto. Em síntese, o porquê é respondido com as possíveis causas das não conformidades a serem resolvidas ou as vantagens que a empresa pode ter ao investir em determinado projeto. Só um exemplo. Começamos a falar do Enem. O que? Aliás, vamos lá. Primeiro, o que? Passar no Enem. Por quê? Por que você quer passar no Enem, gente? Porque você precisa tirar uma nota boa para que você possa entrar em uma faculdade de graça. Então, o porquê vai explicar o anterior, que é o quê? Passar no Enem, por quê? Porque eu quero entrar em uma faculdade pública, na UFRN, por exemplo, e não pagar a mensalidade. Então, eu estou deixando bem claro aqui que esse porquê aqui explica o quê. E aí, gente, tem outro detalhe assim. Não necessariamente tem que ser só um porquê. Tá? Uma questão aqui, ó. Um propósito, um projeto ou um problema pode ter vários porquês. E aí você tem que ficar à vontade para ficar escrevendo. Porque isso aqui te ajuda. Tá? Ele vai te ajudar a quê? A você se manter forte, firme no teu projeto. É saber o porquê de que você quer a outro. O terceiro, o IRRE. Que é onde? Onde eu vou fazer? Considere o contexto geral do planejamento. Contexto geral, estratégico, que está sendo elaborado e a sua abrangência. Por exemplo, olha só. O plano de ação que é desenvolvido, ou melhor, o plano de ação desenvolvido, é direcionado a todas as áreas da empresa. Ou deve ser executado apenas em setores específicos. Aqui, ele está dando um exemplo de empresa. Mas, pode se aplicar a qualquer outra situação pessoal, por exemplo. Portanto, delimite exatamente os departamentos, setores ou lojas nos quais o projeto terá impacto. Isso aqui vai te ajudar para a atividade lá na frente. Tá? Então, onde? Onde você quer executar isso? Se for numa empresa, vai envolver várias áreas, vai envolver vários departamentos. Tá? Tudo isso é importante eu responder essa pergunta. Onde? Natal. Aqui na cidade de Natal, pode ser? É simples, básico. Ok. Mas, se for um outro projeto, ah, é na minha casa. Ah, eu preciso fazer um tratamento de saúde. Onde? É na clínica tal. É exatamente o local que pode ser um local geográfico, um local físico. Pode ser setores, pode ser departamentos. Ok, gente? Vou fazer uma reunião na empresa. Onde? Na empresa. Né? Com os funcionários de tal setor. Vocês percebem que a gente começou o quê? Por quê? Que é a razão. Local. Onde? O em. Quando? Assim como o plano traz metas a serem atingidas, ele também deve estabelecer qual é o prazo. Esse quando aqui é o prazo. Todo projeto precisa ter um prazo para começar e terminar. Então, é preciso delimitar o tempo, tá? Tá ligado ao tempo disponível para execução de todas as tarefas. Por isso, seja o mais específico. Por isso, seja o mais específico. Porque as pessoas falam assim, ó. Tem muita gente que diz assim, o que você está querendo? Ah, eu quero fazer uma viagem. Quando? Quando Deus quiser. Não, mas quando Deus quiser. Fica um negócio muito vago, né? Porque a gente não sabe quando Deus vai querer. Então, eu penso o seguinte, que Deus te deu sabedoria, entendimento, força, planeje-se, né? Coloca diante de Deus, mas planeje-se e se organize para fazer aquilo. Não joga tudo para a mão de Deus, ah, se Deus quiser, né? Então, quando é o prazo? Vamos lá. Estamos falando do Enem. O que passar no Enem? Por que não quero pagar uma faculdade, eu quero conseguir uma bolsa integral de medicina. Onde? Eu quero, aqui em Natal, eu quero conseguir na UFRN. Quando? Quando é o Enem? Novembro? Dezembro? Dezembro desse ano. Faço o Enem. Ó, prazo. Dezembro desse ano. Tá claro. Para que, em janeiro, eu me matricule e comece a fazer minha faculdade. Isso é um planejamento. Senão, fica muito vago, né? Fica muito obscuro, né? Então, é preciso você ser bem específico. Eu sempre digo, eu quero comprar um carro. Como se vai fazer isso? Quando? Não, quando der. Mas aí, você não vai fazer um planejamento? Planeje-se. Não custa nada. Daqui a um ano, daqui a dois anos, anote isso aqui no teu checklist. Respondeu? Vamos para a próxima. Cinco... Outro W. Quinto. O OR. Quem? Né? A atribuição de responsabilidade, ela é indispensável. Se for para uma empresa, quem vai fazer? Fulano, ciclano vai fazer isso aqui. Ao plano de ação. Neste ponto, devem ser definidas as pessoas. Quem? Que vão coordenar e executar o plano. Assim, todos os participantes do projeto são listados. Se tiver mais de um. Ou seja, os responsáveis por executar as tarefas, acompanhar resultados e por uma mudança. Quem é? Eu. Ah, mas envolve outra pessoa? Não. Então, é só eu mesmo. Perfeito? Márcio Enéas. E aí, nós terminamos os cinco W's. Vamos para os dois H's, que também são duas perguntas. How? Como? Não, não é how não. É how? Enrola a língua, então, aí. Como o plano de ação será colocado em prática? Como? Aqui é muito importante esse como também, gente. Porque tem muitas pessoas que são muito básicas. Ah, como? Comprando um carro. Não é isso. Ao responder essa pergunta, tenha um escopo dos procedimentos e métodos que devem ser adotados. Lembrando de estabelecer critérios. Como? Gente, tem a ver com etapas. Etapas que me levarão a conseguir resolver os outros cinco, já que eu já respondi. Uma responde a outra. É essencial explicar claramente como os responsáveis deverão o quê? Agir para entregar os resultados e de que forma eles serão avaliados. Como será feito? Olha, eu preciso passar no Enem. Como? Tirando uma nota boa. Não. Quais são as etapas que me levarão a passar no Enem? Estudar. Tá, mas estudar como? Eu preciso separar todos os dias duas horas para me estudar, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo. Isso aí pode ter vários pontos, várias etapazinhas. Você está vendo que eu começo a fazer um planejamento real do que eu quero? Como? Então não é ser básico, não é ser um cinto, seja específico. Como que isso vai ser colocado em prática? Que é passar no Enem? Tenho que fazer tudo isso. Quero passar no... Ah, eu quero pintar minha casa. Como eu vou pintar minha casa? Preciso comprar lata de tinta, preciso comprar rolo, preciso contratar um pintor, se não vai ser o que eu vou pintar. Então, etapas. Beleza? E o segundo... H... How much? Quanto? Quanto vai custar? Tudo na vida tem um custo, gente. Tá? Se você vai fazer um cursinho pré-vestibular. Se você vai ter que comprar a tinta para pincar a sua casa. Se você precisa comprar a bicicleta, tem um custo. Então, a última etapa da aplicação do 5WH é estimar os custos. Isso ajudará a quê, professor? A avaliar a viabilidade de cada ideia apresentada. Para isso, devem ser considerados todos os custos diretos e indiretos, fixos e variados. Só assim é possível ter a dimensão mais precisa sobre o impacto financeiro. É aquela questão que a pessoa mete a cara para fazer algo, não fez o planejamento de custos, de gastos, de despesas, E aí, no meio do caminho, parou. Por que parou? Acabou o dinheiro. Por que acabou o dinheiro? Porque ela não fez. Lembram que eu falei no começo o que é planejamento? É se preparar. É se antecipar a uma situação. Ok. Pode acontecer de ter algumas mudanças. Aí pode. Mas elas serão mínimas. Tá? Em questões mínimas. Não serão grandes ao ponto de parar um projeto que eu quero fazer na minha vida. Ok, gente? Então, nós explicamos. Vou voltar mais uma vez aqui. Para não dizerem que eu não expliquei direito. Primeiro W é o quê? O que eu quero. Segundo W, por quê? Terceiro, onde? Quarto, quando? Quinto, quem? E aí nós entramos no primeiro H, como e quanto vai custar. Vamos trazer esse exemplo na prática para vocês aqui. Preste atenção. Olha aqui a ferramenta 5W aqui. O quê? Vamos pegar esse exemplo bem aqui. Cada linha aqui representa algo. O quê? Reunião de segurança no início do turno. É um projeto. Quem? Larissa vai organizar essa reunião. Onde é Larissa? Na unidade de BH. Por quem? Aliás, por quê? Porque precisa. A reunião. Você vê que isso aqui explica. Responde isso aqui. Diminuição de acidente. Então, é o porquê. É a razão da Larissa fazer essa reunião de segurança no início do turno na unidade BH. Quando? O 7 de maio. Como que Larissa vai fazer? Reunião com o supervisor de segurança. Ela foi bem básica aqui, mas ela pode, como eu falei, colocar vários pontos aqui. Como? Organizando isso aqui. Preparando a sala. Preparando slide. Preparando um vídeo. Preparando... Enfim. Quanto vai custar? Nesse caso aqui, não é dinheiro, é tempo. 5 minutos iniciais do turno. Custo financeiro, zero. Custo de tempo. Você viu que isso aqui é um ótimo planejamento? Isso é o 5W2H. E aí, gente. Nós entramos no follow-up. Palavra em inglês, follow-up. Tem gente que fala follow-me, que é siga-me, né? Follow-me. Mas aqui é follow-up. Em poucas palavras, é uma linguagem muito utilizada, essas duas palavrinhas up, follow-up. Muito utilizada na administração. Você vai ouvir muito essa palavra na administração, que significa o ato de dar prosseguimento. Follow-up é dar continuidade de algo que já começou. De repente, você começou os seus estudos, pratique o follow-up. Pratique, dê continuidade, dê prosseguimento ao teu projeto. Na vida profissional, pessoas que começam algo, não terminam. O chefe diz assim, Márcio, eu quero que você apresente uma pesquisa tal, 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 tal. A pessoa começa e não termina. Muito parecida com outra palavra que a gente fala aqui, acabativa. É uma outra palavra que a gente usa também, aqui nesse curso nosso. Não sei se vocês já ouviram, mas vocês vão ouvir comigo o que é acabativa. Acabativa é começar algo que terminou. Mas você vai aprender comigo em outro módulo, que é o módulo controles. Mas follow-up é dar continuidade, prosseguir, prossiga. Então, é importante no marketing pessoal, porque culturalmente, o brasileiro, temos a tendência de começar algo e de raramente finalizar. Sugestão, crie o hábito de escrever em uma agenda tudo o que você vai começar. Dividem as tarefas e vai acompanhando cada fase. Então, o follow-up, ele ajuda muito o quê? No 5W2H. Porque do que adianta eu colocar tudo isso aqui no papel, ó? Tá tudo bonitinho, eu tenho planejamento de vida. Mas aí você não dá continuidade, não adiantou de nada. Tá perfeito o 5W2H, mas não continuou. E aí isso exige o quê? Cumprimento de etapas. Você percebe que o 5W2H são etapas? São etapas. E aí, eu preciso dar prosseguimento. Ah, eu já sei o que eu quero, eu sei quem vai fazer, eu sei onde vai ser, eu sei por quê. Mas e aí, deu prosseguimento? Então, essa palavrinha se aplica muito na tua carreira. Tem pessoas que começam um livro, não terminam. Tem pessoas que começam um curso, não terminam. Não terminou o ensino médio, não terminou o ensino fundamental. Morreu na praia. Nadar, nadar, morrer na praia é o mesmo que não praticar o follow-up, né? Então, gente, preste atenção que essa palavrinha no marketing pessoal, ela te ajuda muito. Ah, eu quero ser. Começou e não continuou. E aí, gente, nós encerramos o assunto falando sobre o 5W2H e sobre o follow-up, tá? E aí, gente, lembram que eu falei, não vai ter o link do exercício, formulário. Nessa semana, a nossa atividade será na prática. E aí, eu quero problematizar o que nós aprendemos hoje, 5W2H, pra você entender e pra você compreender. Se eu não fizer isso aqui, sabe o que vai acontecer? Você não vai lembrar mais de nada. Nada. Mas se você praticar, você vai lembrar pro resto da sua vida. Então, mão na massa. Você vai ter que entregar isso aqui para o CRA nessa semana, igual o exercício também. E essa atividade, ela vai valer como frequência também na sua pauta. Então, não é opcional, ela é obrigatória para a frequência dessa semana. Mas, acima de tudo, eu vou estar te ajudando. Qualquer dúvida, você me pergunta no privado. Mas está muito explicadinho sobre o 5W2H. Qual é a problemática que eu quero que você resolva? Sua empresa, olha aí, você está trabalhando. Sua empresa está passando por sérios problemas. Vamos dizer que a empresa está para fechar mesmo. E aqui, eu trouxe três problemas. Três problemas. Qual é o primeiro problema? Demora do atendimento. Os clientes reclamam demais. A tua empresa está perdendo o cliente, porque o atendimento é demorado. Filas. Primeiro problema, demora no tempo de atendimento. Segundo problema, demora na entrega de produtos. Muita reclamação. Os clientes que fazem pedido, demora para chegar o pedido na casa deles. E vocês vendem para outros estados também. Segundo problema. Terceiro problema. Os clientes que frequentam a loja, estão reclamando calor muito grande. Está muito quente. Está muito quente. O ventilador não está dando conta. Então, eu trouxe três problemas que a tua empresa está passando. E agora, eu quero que você utilize o 5W2H para resolver essas três situações. Está muito simples. E você vai fazer. Então, são três probleminas. Vou te dar o exemplo aqui. Você vai seguir este exemplo aqui. Eu quero que você faça em uma planilha. Em uma planilha do próprio celular, no computador. Está aqui. Primeiro problema. Segundo problema. Terceiro problema. Três linhas. Para cada um dos problemas, eu preciso dar uma solução. E aí, por quê? Porque, onde, quando, quem, como e quanto vai custar. Mão na massa, gente. 5W2H na prática. Você tem uma grande responsabilidade. Lembre que isso aqui vai acontecer na vida de vocês. Então, nós estamos aqui. Não é brincando. É pronto na prática. E aprendendo mesmo. Resolva esses três problemas aqui. Usando o 5W2H. Desse jeito aqui. Faz uma planilha no Excel. E manda o arquivo para o C.R.A. Que isso vai valer com frequência. Para terminar, uma sugestão de livro aqui. O Poder da Ação Paulo Vieira. Já li duas vezes esse livro aí. Livro fantástico. Vai te ajudar muito no planejamento. Na tua vida pessoal e profissional. Ok? Revisão. Hoje aprendemos sobre as ferramentas para a construção de um planejamento pessoal e profissional. 5W2H. E também aprendemos o que significa follow-up. Olha essa frase. A maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa por não planejar. A maioria das pessoas não planeja fracassar. Fracassa. Isso é uma afirmação. Por não planejar. Espero que tenha ficado muito claro a importância do planejamento. O que é 5W2H. O que é 5W2H. Como é que faz. E a palavra follow-up. Tá bom? E aí, semana que vem, no nosso próximo conteúdo, ferramentas pessoais. Para, já caminhando para o final aí, da nossa série marketing pessoal. Já vai estudando no teu livro, esse conteúdo aqui. Que é muito importante. O que são ferramentas pessoais. Galera. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam que não vai ter aquele link. A atividade, o exercício é na prática. Faz no Excel. Você tem até sexta-feira no máximo, gente. Eu aconselho a fazer hoje. Para responder. E já enviar para a Josi do C.R.A. Ela vai enviar para mim. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Vou fazer as devidas correções e observações no privado para vocês. Não mandem no grupo. Mandem no privado para a Josi. E ela enviará para mim. Tá bom? Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. Ótimos estudos. E aprendam sobre planejamento. Que Deus abençoe vocês.